Pessoal, a gente está aqui numa piscina aqui em Bangkok, no AirBnB Essa piscina é linda, daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais pra vocês E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês quais as melhores opções que você pode utilizar pra se hospedar aqui em Bangkok Tanto o AirBnB quanto outras opções que vão mostrar quais são as melhores e quais são as mais em conta Então fique ligado no vídeo e vamos fazer um tour aqui por essa piscina bonita Então pessoal, esse aqui é o apartamento que a gente ficou no AirBnB Vocês podem ver um banheiro bem bonito Tem shampoo, tem aquecedor e bastante coisa Bem limpinho, bem arrumado, tem toalha também Esse aqui é o quarto que a gente ficou Tá meio bagunçado que a gente já tá saindo Mas você pode ver que tem ar-condicionado também Confortável aqui Aqui tem alguns lugares que a gente utilizou algumas coisas de limpeza E aqui nossas coisas que a gente já tá pronto pra sair E aqui a cozinha Aqui algumas coisas que a gente tá deixando A chave, o ar-condicionado também Aqui do AirBnB, isso aqui salvou a gente Que tava muito calor Sem ar-condicionado, não tem como Um fogão Micro-ondas Algumas coisas que a gente tá deixando também Que a gente usou E é um lugar bem equipado Tem bastante coisa aqui Se a gente for analisar um apartamento alugado Então por isso que a gente recomenda bastante Não só o AirBnB, mas outras coisas Mas principalmente o AirBnB Porque esse aqui também tem até máquina de lavar Também ajudou um pouquinho a limpar bastante coisa A lavar Pra gente seguir viagem Aqui é o AirBnB que a gente ficou A melhor opção que a gente considera, na verdade Eu acho mais confortável Mais liberdade Você pode ficar mais tranquilo Você não tem que importar com o hóspede Você não tem que se importar com o horário Claro, você tem que ficar atento aos funcionamentos do condomínio Do prédio, que tem regras também Você tem que ficar atento a isso Mas considerando algumas limitações de um hotel De um hostel Ou até mesmo de um Couchsurf A gente considera o AirBnB a melhor opção A gente gastou nesse aqui Um valor bem em conta Que foi 100 dólares por 4 dias Dá cerca de 25 dólares mais ou menos por dia Isso foi converter em real Dá mais ou menos 100 reais por dia Então você ficar num apartamento desse que tem tudo Num lugar tranquilo em Bangkok Vale muito a pena Se fosse gastar um valor desse num lugar Numa cidade grande também Como Rio de Janeiro Ou Florianópolis Ou qualquer outra cidade do mundo Com certeza iria gastar muito mais Bom, a gente vai deixar até um link aqui embaixo Do AirBnB Se você não conhece Se você não usa A gente vai deixar o link aqui embaixo Pra você só clicar aqui E se você nunca utilizou Você pode conseguir um desconto de até 175 reais Na sua primeira reserva no AirBnB E outra opção que a gente também recomenda É o Couchsurfing Só que tem que levar em consideração Que quando você está no Couchsurfing Você não está necessariamente se hospedando lá Você está indo compartilhar a casa de uma outra pessoa Então você tem que estar disposto a conversar com a pessoa Interagir um pouquinho mais Então você vai deixar de lado às vezes Todo o seu planejamento Toda aquela rotina de sair e conhecer Pra conhecer um pouco mais a pessoa Que você está compartilhando a residência naquele momento É, e o Couchsurfing também tem algumas limitações com relação também A conforto de uma forma geral, né? É bom se você não utilizou o Couchsurfing Estudar pra saber como é que é na internet Ver as experiências de outras pessoas Até aqui no YouTube mesmo Alguns canais falam bastante sobre isso Tem muito material em inglês, né? Falando sobre o Couchsurfing Em português não tem tanto Mas toma algumas precauções Tanto de segurança Quanto ao conforto Quanto a escolher um bom host, né? Escolher um bom lugar pra ficar É importante ele estar verificado também Analisar todas as avaliações que ele tem Ler, porque às vezes tem um lá no final Que está contando alguma coisa que talvez você não goste, né? Então é sempre importante estar lendo todas essas avaliações É, e até aqui em Bangkok Que a gente estava analisando A gente cogitou ficar em Couchsurfing A gente tentou Mas tinha até uma opção que a gente viu Era um cara que tinha um apartamento gigante aqui Uma vista linda, um lugar excelente Tinha muitas avaliações boas Mas tinha lá uma notinha bem pequenininha, né? Escrito lá Que ele era um cara muito ligado ao naturismo A esse tipo de coisa mais aberta em si, né? Então, ou seja, ele falava lá exatamente Que gostava de andar nu em casa Para algumas pessoas está tudo bem, né? Mas para nós, infelizmente, é um detalhe que não estamos de acordo É, para a gente não ia rolar não Então, por isso que é importante Quando você for fazer reserva no Couchsurfing Ou usar pela primeira ou primeiras vezes Leia todo o perfil da pessoa Estude bastante o que a pessoa quer com aquela hospedagem Muitas pessoas querem só conhecer pessoas De uma forma mais de amizade Tem gente que quer conhecer de uma forma mais profunda A gente não julga também Tem gente que quer só uma companhia para conversar Você tem que estudar, analisar bem o seu rosto Para saber o que ele quer Para saber o que você vai encontrar E também onde você vai ficar, né? Estudar o local De repente você quer ficar no local E ele é bem longe de onde você planeja ficar Por exemplo, em Bangkok Tem uns templos Imagina, tem locais aqui que são lindos São mais interior, né? Mas são bem distantes da zona que a gente quer conhecer No caso, os templos No caso, o centro Então, não valeria tanto a pena O deslocamento Dá para gastar pouco deslocamento Com grab, transporte público Mas esse trânsito não é tão fácil assim Porque é muito calor aqui Terceira opção que a gente utiliza também E a gente vai utilizar agora Que a gente vai se hospedar num hostel É através do Booking Que é o Booking.com Ou qualquer outro meio de hospedagem Que são hotéis ou hostels Que a gente usa bastante também A gente costuma fazer reserva Através do Booking.com É um site que eu gosto Por dar uma liberdade maior de reserva Apartamentos, tem hostels Tem hotéis Tem diversas coisas Você pode se hospedar até em barco Cabana Tem essas opções também no Booking Como tem no Airbnb também Mas o Booking te dá uma gama muito maior Uma amplitude de preço muito grande Ou seja, você pode pegar uma hospedagem bem barata Ou hospedagem bem cara De acordo com o que você quer E você pode selecionar tudo o que você quer Se quer com café da manhã Se quer sem Se quer pagar na hora Se quer pagar em cartão Se quer pagar quando chegar Se quer quarto privado Banheiro compartilhado Também ar-condicionado Então dá para usar esses filtros São bem bacanas Principalmente localização Isso é importante Avaliação também Então você consegue personalizar Para aparecer justamente o que você quer É, e através do Booking A gente geralmente seleciona Quartos, tanto de hotel Hostel, quarto privado A gente sempre coloca no filtro lá Com ar-condicionado Principalmente um lugar quente desse Tem que ter ar-condicionado Preço também É requisito É requisito Com certeza E principalmente também Local tranquilo Local próximo O que a gente quer Então o Booking também É outro meio de hospedagem Que a gente gosta bastante Utiliza e recomenda E a gente vai deixar o link Aqui embaixo também Se você prefere Hotéis, hostels E só fazer reserva Pelo nosso link Você não paga Nada mais por isso Você pode pagar O mesmo preço Se você fosse pagar Fazendo reserva Direto pelo Booking Só que a gente ganha Uma pequena comissão Com isso E isso ajuda o canal Também a desenvolver Mais ainda Então é só clicar No link aqui embaixo Para fazer sua reserva Com Booking Ou também no AirBnB Até o próximo vídeo Esperamos você lá Um beijo Beijão Tchau, tchau E não se esquece Inscreve no canal Curta o vídeo também E ativa o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau